Bora pra mais um vídeo, mas antes de tudo, menina, tô aqui mesmo com a cara de pau, porque fiquei sumida um tempinho, mas Fernanda, mulher, por que que você sumiu? Eu tava arrumando coisa de casa, tava fazendo muito conteúdo pro Instagram e TikTok, então, antes de falar da vinheta, já corre lá no meu Instagram e o TikTok me segue, e agora sim, solta a vinheta! Fala! Eita menina, aqui não tá fácil não, hein? Fala Flamingos e Flamingas do meu coração, tamo começando mais um vídeo hoje, o vídeo hoje vai ser um vídeo muito divertido, não vai ser tão divertido, mas pelo menos vai ser legal, né? Vou tá mostrando o que? O meu closet sim, até que enfim, depois de um milhão de anos, esse closet tá pronto e ficou muito legal, ficou bem do jeitinho que eu queria, ainda vai ter alguns ajustes assim, uma coisinha aqui, outra ali, então, vou mostrar aí o resultado semifinal, porque faltam pouquíssimas coisas, mas eu tô aqui apreensiva e eu queria voltar a fazer vídeo aqui no canal também, já coloca aqui embaixo vídeos que vocês querem ver aqui no canal, e é isso, bora mostrar esse closet! E também vai ter tour pela casa, vai ter um tour aí mostrando tudo, com todos os móveis, então você já pode deixar o seu likezinho se você quiser o tour, se não quiser, aí não vai ter, então já deixa o like, surra esse dedinho no like, já tem até o spoiler, ó, tá aqui os meus quadrinhos do YouTube, muito bonitinho, eu só tenho a agradecer mesmo a galera que me acompanha aqui no YouTube, então, dedinho no like, se inscreve também no canal, não esquece, ó, tchic, 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 e bora aí mostrar esse tour! E vocês estão preparados? E vocês estão preparados? Estamos, capitão! Então, vamos lá, vamos lá, e vou começar mostrando a porta! A porta, meninas, porque tem uma porta, olha que legal! Entre, fique à vontade, sinta-se em casa, e antes de mostrar tudo, vou começar mostrando essa parte aqui, que eu coloquei umas bolsas. Bom, e essa parte aqui temos, tchan-tchan, as bolsas, coloquei as bolsas aqui, olha que fofurinha que ficou, tá arrumada, né menina? Deus abençoe que continue assim, aí eu vou mostrar aqui as gavetas também, ó, primeira gaveta, não tá tão arrumada, mas dá pra entender qual que é a proposta, tem toca, tiarinha de cabelo, tem... Máscaras! Olha essa máscara, gente, eu vou dar um spoiler de uma foto que eu vou postar com o mozão, olha que gracinha! Isso aqui é a máscara minha, que é a carinha dele, e essa, no caso, é a dele, com a minha carinha. Enfim, depois vai ter foto lá no Instagram. Vamos passar pra próxima, que é essa gavetinha de cintos, cheia de cintos, ô meu Deus, nem a unha a pessoa fez, ô pai, foi-se à época. E aí aqui temos coisa de unha, tá um pouco, parece que passou um furacãozinho aqui, mas nada demais. E por último, a da bagunça, onde tem caixinha, os carregadores, cabinho, fone, enfim, basicamente isso. Agora vamos pra segunda. E eu não vou mostrar tudo de uma vez, não, vai ser de pouco em pouco mesmo, então te prepare, porque daqui a pouco eu vou mostrar a parte mais legal, que tá até lembrando, eu não sei se vocês lembram do meu quarto antigo, que tinha aquele espelhão na parede, arara, com, não arara, de... Nessa, não arara de... Opa! Então, aí tinha isso também, e aí eu quis trazer pra cá. Enfim, é que tá um pouquinho bagunçado, porque a gente não tem muito espaço, né, menina, apartamento, aquela coisa bem apertadinha, bem apertadinha, aí não tem tanto. Mas aí aqui tem várias roupas, olha, vai até lá no fundo, olha que tem muita roupa lá no fundo. Aqui também, ó, essa partezinha, tem várias roupas, que vai até lá no fundo também, e aí aqui embaixo tem umas bagunças. Fechando aqui, mas é por isso, ó, se eu quiser deixar tudo fechado, tá tudo bagunçado, deixa tudo fechado. Se não, deixa aberto. E aí, projetos que eu quero fazer futuro, é, preciso de colocar um ar-condicionado, porque eu fechei a janela, sim, eu fechei a janela, não tem janela nesse lugar, minha filha. Uh, tô em tempo de morrer de calor aqui, mas a gente mantém a pose, o lookinho, o bonitinho, e olha o meu lookinho que fofura. Mas enfim, né? É, e aí vai ter o ar-condicionado. Eu tô pensando em colocar um espelho grande nessa porta pra ficar bonito, combinar também. E aí nessas outras portas também. Como eu vou deixar uma aberta sempre, pra dar um ar de closet mesmo, ó, sempre vai ter uma porta aberta, aqui tá aberto, aí aqui vai ter um espelho, aí aqui tá aberto, aí aqui vai ter um espelho. Eu acho que vai ficar legal e vai também ampliar o closet, aí eu acho que fica chique. Aí aqui temos jaquetas, essa é a parte de jaqueta. Eu esqueci de falar, mas essa parte aqui é tipo vestido, vestido de festa, essas coisas assim. Eu amo vestido, né? Então tem muito vestido. Aí aqui é blazer, é blusinha mesmo de frio. Aqui tem os bonés, ó, bem bonitinho, que eu amo, né, também. E aí aqui tem buckets, que eu amo também. Não são todos que tá aqui, não. E agora as gavetas, ó. Aqui é gaveta de conjuntinho, tem conjuntinho aqui. Ó, vou mostrar bem rapidinho, porque as gavetas são bem desinteressantes, então não vai ter muita coisa, não. Tem vestidinhos, conjuntinhos, ó, essa daqui também. Mais vestidinhos e conjuntinhos. E essa aqui também, mais vestidinhos e conjuntinhos. Agora vamos pra próxima. Até agora tá tudo bem, né, tudo arrumado, porque pelo menos pro vídeo a gente tem que deixar arrumadinho. Essa parte aqui em cima eu esqueci de mostrar, mas são coisas, é, coisa cobertor, esses trem de cama, né, roupa de cama. A cama também precisa de se vestir, não é mesmo? E essa partezinha aqui, temos blusas, né, um tanto colorida, branquinha, eu deixo tudo desse lado. Lá em cima é uma aglomeração de tênis, porque a sapateira, né, o lugar do tênis não tá cabendo, tem umas pantufas lá no fundo também. E aí aqui, eu dividi em crópedes, tem tudo bonitinho, né, você acha que aqui é bagunça, não é bagunça, não. A Raís aqui é uma nova Fernanda. Temos crópedes, tem body. Aí aqui biquíni, eu quase não gosto de biquíni, né, e aqui saída de praia, hobby, enfim, é isso. Então agora vamos pra uma parte que eu me envergonho um pouco, mas é o que temos, que é a sapateira. A sapateira é o seguinte, essa partezinha aqui, da sapateira, eu me envergonho muito porque ela é muito pequena pro tanto sapato que eu tenho. Então, assim, futuramente, quando eu morar numa casa ou num lugar maior, eu vou fazer um closet enorme, que vai ter muito trem de colocar sapato, de colocar bolsa, e vai ficar chique, enfim. E aí, o que que acontece? A porta não abre tudo porque eu esgamoada, peguei, peguei e falei na hora de montar o armário que eu queria que o armário fosse grande, que a minha penteadeira fosse grande. Então, ia ficar dessa forma. Eu tive que abrir mão de uma porta, é isso mesmo, eu tive que abrir mão da porta. Mas, enfim, ó, dá pra ver aqui o que que tem. Na hora de puxar, puxa só um pouquinho, tchic, tchic, bem isso, né, dias de lutas e dias de glória. Eu tô esperando a glória chegar, mas, enquanto isso, a gente vai na luta mesmo. Bom, e agora eu vou mostrar a melhor parte pra mim, que é a melhor parte, e eu tô muito feliz, e vou deixar até o Instagram aqui. Eu lembro que no meu quarto antigo, no meu closet, eu não passei, eu não divulguei a pessoa que fez, porque realmente a qualidade ficou muito ruim, eu não gostei do serviço. Caiu, meninas, gaveta caía, os negócios tombavam, eu falava, gente do céu. E agora, eu gostei muito, eu gostei muito do trabalho mesmo, ficou do jeito que eu queria, é muito caprichoso com tudo. Então, eu vou deixar o Instagram, que é muito seu armário, e agora eu vou mostrar como que ficou. Ih, tchan, tchan, vou mostrar agora a parede, o trem de espelho, a rara com roupa. Não, menina, tem tanta luz, mas tanta luz, que eu gosto muito, viu, gosto muito. Então, bora lá mostrar tudo. E começando por essa parte aqui, que é esse puff, que eu amei, ele veio com a perninha pretinha, daí eu peguei e pintei de branco, porque combinava mais com tudo, né, que o desenho aqui é mais branco do que preto. Aí aqui, já tem prancha, coisa de cabelo. Essa partezinha aqui, Paris, né, menina? Ah, a bichinha gosta de Paris. E aí tem essa decoração de florzinha também. Aqui temos... Eu! Haha, não, mas não é eu não, mas eu também. Mas enfim, tem pincéis, que tá horrível esse tanto de pincel velho, mas... Tá, é o que temos pra hoje. Ih, tchan, 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 tchan. Olha isso daqui. É, minha filha, para de cantar, porque senão a galera vai sair. E aí aqui temos... Se vocês quiserem, eu faço um tour pela minha penteadeira e mostro o detalhado, porque ainda tem gaveta que não tem nada. E eu vou fazer de pouco em pouco, vou colocando tudo bonitinho. Então, vou fazer um tour pela minha penteadeira, se vocês quiserem. Mas por enquanto eu vou mostrar o que tem. Aí aqui tem alguns batons. Aqui temos algumas makes, ó. Bem gracinha, tudo separado, com divisão. Aqui, mais make, sombra. Aqui, make também, cílios, muita sombra. Essa partezinha temos aqui, coisas de cabelo, lente. Esse eu acho que não tem nada. Esse daqui, coisa de gravação, ó. LED, essas coisas de gravação. Aqui, não temos nada também. E aqui, toalhas. Ué, não era pra estar aqui, né? Mas percebe-se que tá. E óculos. Tá faltando alguns óculos, porque eu tenho que trazer da casa dos meus pais, alguns. Mas os que eu mais uso, né? Que eu trouxe pra tirar foto, tá aqui. Então, aí eu vou trazendo. Aí que eu deixei esse urso pra decorar. A arara. Olha, com LED, luzinhas. Aí aqui, vou colocar um ar-condicionado, que ainda falta. Eu pensei em colocar, né? Eu e o Diogo, a gente tava conversando, minha filha. A gente gosta de decorar os trens. Aí a gente chegou no consenso que ia ficar bem lindo. Ter uns negocinhos de flor aqui. Umas florzinhas rosinhas. Vai ficar bem lindinho mesmo. Mas o que eu mais amei foi isso. Olha isso daqui, Brasil. Que coisa maravilhosa. Deixei minhas bolsas aqui. E aí tem essas LEDs, que já dá um destaque. Olha que brilho. Olha isso, que coisa linda. Dá um destaque perfeito, ó. Aí aqui, se apaga, acende. Apaga, acende. E aqui, apaga, acende. E fica muito, muito lindinho. Mas enfim, amei muito a qualidade. Eu achei que ficou muito lindinho. E o produto, os detalhes. Tá muito, muito lindo. E sério, eu tô muito apaixonada. E é basicamente isso, meninas. Olha só que coisa mais linda. Agora fique com a imagem do closet por completo. Olha só que coisa mais linda. Bom, mas é isso. Eu tô muito satisfeita com isso. Tô muito satisfeita com o resultado. Vou deixar mais uma vez o Instagram aqui do Montes Armário. Que eles são muito cuidadosos. A qualidade ficou muito boa. E realmente eu indico pra vocês coisas que eu gosto. Como eu não indiquei da última vez, né? O que eu fiz lá no meu antigo quarto. Eu indico esse agora. Porque realmente ficou muito lindo. E eu tava doida pra mostrar pra vocês. Demorou um pouquinho pra fazer tudo. Mas o resultado foi, assim, incrível. Impecável, impecável. E é isso. Uhul! Agora vamos ter vários videozinhos de look aqui no closet. Então, fique ligadinho aqui no canal. Se vocês quiserem, vai ter o tour aí pela minha casa. Mostrando tudo detalhado. Todos os móveis. Tudo que eu comprei. Ai, tá muito lindinha, gente. Tá muito lindinha. Falta algumas coisas ainda. Mas eu sei que seguidor é bicho curioso. Então, se vocês quiserem, só surrar esse dedinho no like. Que eu vou estar trazendo aqui no canal esse tour. Mostrando aí tudinho. Um beijo. Agora vamos ter muitos vídeos. Comenta aí embaixo que tipo de vídeo vocês querem aqui no canal. Até o próximo vídeo. Me segue no Instagram, no TikTok. E se inscreve no canal. Tchau! Tchau!